Meu nome é Paloma, a gente trabalha com o Bitware, eu sou uma das sócias e proprietárias da Storyget e eu faço parte do marketing da empresa. Desde quando a gente começou, a gente trabalhava muito já forte com o e-commerce, então a gente viu a possibilidade de a gente vender cada vez mais, só que tudo no orgânico. Então, quando a gente teve o acesso no ano de 2020, por conta da pandemia e por conta de tudo que aconteceu, a gente procurar mais estratégia, procurar aprender mais, foi onde teve a virada de chave, que foi quando a gente entrou para o primeiro curso da Sabrina. A gente tinha um faturamento legal somente no orgânico, mas depois quando a gente conseguiu a ver e a entender, a gente tinha muito preconceito com promoção, com Black Friday, a gente não fazia Black Friday. A primeira Black Friday foi no ano de 2019, então foi a nossa primeira Black Friday, que a gente viu que a gente tinha um potencial, que a gente conseguia e que isso também não atrapalharia as nossas vendas, porque a gente tinha muito isso, aí eu vou fazer a Black Friday no mês de lançamento de verão e depois eu não vou vender. Então a gente tirou essa crença graças à Sabrina, porque a gente tinha medo de vender promoção e não vender mais coleção. Então a gente viu que a gente poderia ter o faturamento em uma ação, um faturamento de um mês. No nosso dia a dia, com as estratégias, com tudo plano de ação, implantação de sistemas, que a gente não tinha, era tudo manual. Então a gente conseguiu ganhar velocidade tanto na nossa expedição, para que a gente pudesse vender mais, entregar mais rápido, porque onde eu consigo uma entrega mais rápida, eu consigo vender mais também. Então eu tendo uma entrega mais rápida, o meu cliente tem mais recompra. Na nossa Black Friday, do ano de 2021, foi onde a gente pôs bastante força, então foi onde a gente conseguiu, com todas as estratégias, em um dia vendeu em torno de 400 e poucos mil. E no ano seguinte, de 2022, onde a gente já fazia parte da mentoria, do e-master, foi onde a gente pegou mais estratégias de WhatsApp e muitas estratégias, que é onde a gente conseguiu aplicar e a gente conseguiu vender em uma hora o que a gente vendeu em um dia no ano anterior. Então a gente fez mais de 6 mil pedidos na nossa Black do ano de 2022. No ano de 2022, a gente fechou o faturamento com 14 milhões. Acredite nos seus sonhos, não pare até se orgulhar de você. Inclusive na nossa Black, a Sabrina compartilhou as nossas caixinhas, todo ano a gente faz um paredão, mostrando em forma de agradecimento para os nossos clientes, e onde a gente teve uma percussão de muitas dúvidas de que não era possível faturar essa quantidade na Black Friday. Então essa dúvida a gente também tinha quando a gente via as vendas das outras pessoas, mas hoje a gente sabe, participando dentro do grupo do e-master, que é possível sim e ter resultados ainda maiores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.